Salve o almeante João Candido, a injustiça vai sucumbir Pachada Fluminense, São João de Meriti Misérico, a coragem, ainda a poção no coração Temos nosso monumento O poder se apresenta com mais incompreensão Eu sei, água mole, pedra dura, no limite da razão Quem não reconhece a luta, arranja indignação Meu irmão, verdadeiro que não se oculta Luiz de França, dona Santa Clementina No verso da minha rima, vou fazer você lembrar, sem duvidar Seu Luiz de França ia lá na casa de badia Batou o cara o seu tambor, ele falou Rufou no caixa de guerra, martelou no treme de terra O Recife acordou, rototeou Bateu no jivô ligeiro, no seu gesto derradeiro Meia noite anunciou Malumbo 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 Vou embola, vou embola, vou embola Luiz de França, dona Santa Clementina No verso da minha rima, vou fazer você lembrar, sem duvidar Seu Luiz de França ia lá na casa de badia Batou o cara o seu tambor, ele falou Rufou no caixa de guerra, martelou no treme de terra O Recife acordou, rototeou Bateu no jivô ligeiro, no seu gesto derradeiro Meia noite anunciou Malumbo 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 A nossa rainha já se coroou Na go, na go A nossa rainha já se coroou Na go, na go, na go A go, na go, na go